Quem é que se aguenta sem chorar por esse amor Quem é que se segura sem lembrar o que passou E quando se relembra chora igual um menino Querendo adinerando é pra brincar E eu querendo te encontrar pra te amar e te dar carinho Querendo a de Selândia pra brincar E eu querendo te encontrar pra te amar e te dar carinho Bota você no colo, fazer um balancinho Conjando sua boca, lamendo seu corpinho Deixando você louca, jora, me pedindo mais Querendo mais balanço, mais chamego Comer papinha no dedo, se quiser papai tem mais Querendo mais balanço, mais chamego Comer papinha no dedo, se quiser papai tem mais Quem é que se aguenta sem chorar por esse amor Quem é que se segura sem lembrar o que passou E quando se relembra chora igual um menino Querendo adinerando é pra brincar E eu querendo te encontrar pra te amar e te dar carinho Querendo a de Selândia pra brincar E eu querendo te encontrar pra te amar e te dar carinho Bota você no colo, fazer um balancinho Beijando sua boca, lamendo seu corpinho Deixando você louca, jora, me pedindo mais Querendo mais balanço, mais chamego Comer papinha no dedo, se quiser papai tem mais Querendo mais balanço, mais chamego Comer papinha no dedo, se quiser papai tem mais E as meninas tudo se federando Vambora Bota você no colo, fazendo um balancinho Beijando sua boca, lamendo seu corpinho Deixando você louca, jora, me pedindo mais Querendo mais balanço, mais chamego Comer papinha no dedo, se quiser papai tem mais Querendo mais balanço, mais chamego Comer papinha no dedo, se quiser papai tem mais Você quiser papai garrinho no dedo, se quiser papai tem mais É pra cá E aí E aí E aí E aí E aí